A balinha deve ser sempre, deve ser, tá atrapalhando aí meu A bala, a bala, a bala Forgado hein chefe Bala, a bala Pô, não tem uma moeda não mano? Não tem, Cris tá feio irmão Vai bala aí, a bala aí Vai isso aqui mesmo Dá uns dois aí, dá uns dois aí, rápido Dá uns dois reais aí, vai De dois reais meu irmão A bala que eu deixei aqui A cara levou lá meu irmão Não, que cara meu, não, eu vendi pra você meu, dá o dinheiro Irmão, vigia suas mãos Pega o dinheiro aí, vou chamar porra Vou marcar a tua placa então, viu Você tá combinado com o cara lá, seu safado, viu Olha a bala, olha a bala, olha a bala Dois reais, dois reais, dois reais, dois reais Pelo menos um real só mano Pode ser essa aí meu, tá atrapalhando Vai você, vai você seu trouxa, vai Ai cidadão meu Pô, descola aí só uma moedinha aí mano Vem aí Então tá bom, vamos dar essa aqui mesmo Opa, abriu aí, dois reais aí, dois reais Não tem não, não tem não Aquele manu não pegou lá o negócio da hoje Não, não Eu deixei com você Não, eu quero meu dinheiro aí meu Eu vou chamar a polícia então pra você meu Eu vou chamar quem que pegou Você pegou minha bala Pera aí, não Pera aí, você falou que ia pagar Você falou que ia pagar Toma aí, ó Eu quero meu dinheiro meu Meu, meu, meu